quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. 14 horas, sendo lida e aprovada a data da sessão anterior, foram julgadas quatro ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário. Eu consulto os eminentes pares se há alguma retificação a fazer na ata. Em não havendo, considero a aprovada. Ministério, V. Exª em relator do habeas corpus 123971, que procede do Distrito Federal sendo impetrante Ademar Borges de Souza Filioto, paciente ALO. Esse processo foi afetado ao plenário e indicada preferência na presidência do ministro Dias Toffoli, na segunda turma. Eu anuncio, V. Exª, eminente relator, que haverá sustentação oral, que será feita pelo Dr. João Marcos Braga. Oportunamente, se quiser, pode já se aproximar do púlpito. E V. Exª está com a palavra pelo relatório. Esse habeas corpus, Sr. Presidente, eu vou evitar nomes, porque envolve menores. Habeas corpus é impetrado contra o acordo da quinta turma do STJ, um outro habeas corpus. Consta nos autos, em síntese, que o paciente foi indicado como suposto autor da prática de crime de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214 do Código Penal, revogado pela Lei nº 12.015, de 2009. O delito teria ocorrido na vigência do artigo 214 do Código Penal, que hoje está revogado. Em notícias críminas, apresentado pelo pai da vítima, em 11 de nove de 2007, ao comparecer perante a autoridade policial, o representante da vítima apresentou também requerimento, nos termos do artigo 225 do Código Penal. Foi instaurado inquérito policial, ajuizado a queixa-crime, em 15 de maio de 2009. O Ministério Público Federal, do Distrito Federal, após manifestar pela rejeição da queixa-crime, pela ilegitimidade à parte, ofereceu, em 8 de 6 de 2009, denúncia contra o paciente pela suposta prática do crime de atentado violento ao pudor com violência presumida, tipificado no artigo 214, culminado com o artigo 224 do Código Penal. A denúncia foi recebida em julho de 2009. No dia 22 de julho, foi rejeitada a queixa-crime, tendo sido deferido o pedido da parte para atuar como assistente de acusação. Argumentando pela decadência do crime, da queixa-crime e a ilegitimidade do Ministério Público para intentar ação penal, a defesa impetrou habeas corpus, no TJ do Distrito Federal, que, ao entender não recepcionado, e essa é a questão fundamental, ao entender não recepcionado o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, parágrafo 2 do Código Penal, pela Constituição de 88, reconheceu prevalecer na hipótese a ação penal pública incondicionada. Dessa decisão, sobreveveu a impetração no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido. O Superior Tribunal de Justiça entendeu realmente que o artigo 225, com a redação da época em que o delito teria ocorrido, não foi recepcionado pela nova Constituição e, portanto, denegou a ordem. No presente habeas corpus, a defesa alega que a persecução penal atinente aos crimes de costumes, conforme a antiga redação do artigo 225, era realizada mediante ação penal privada, à exceção das hipóteses estabelecidas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do mesmo dispositivo legal. O paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais a legitimar a atuação do Ministério Público. Portanto, o delito, como visto, não foi cometido com o abuso do pátio-poder ou da qualidade de padrasto, doutor ou curador. Tampouco ficou comprovada a incapacidade dos representantes legais proverem as despesas do processo sem privarem dos recursos indispensáveis à subsistência da família. Não é aplicável ao caso da Súmula 608, pois não houve violência real contra a vítima. Houve decadência do direito de promover a ação penal privada pelos representantes legais da vítima, porquanto a queixa-crime foi apresentada um ano e oito meses após a data do conhecimento dos fatos. O pedido de trancamento da ação penal foi denegado pelas instâncias anteriores, em razão do equivocado fundamento de não recepção do artigo 225 do Código Penal pela Constituição de 88. Esse entendimento implicaria imprecisão e obscuridade na tutela do direito penal. Se fosse essa a intenção de constituinte originária, tal previsão constaria expressamente do texto constitucional. Houve nítida ampliação da tutela penal a se admitir a ação penal pública incondicionada, uma vez que supridos os institutos relativos à ação penal privada e mais benéficos ao acusado, com a renúncia ao perdão e a perempição, causas de exclusão da punibilidade. A caso reconhecida em compatibilidade do dispositivo do Código Penal com a Constituição, tal entendimento não poderia ser aplicado retroativamente em prejuízo do acusado, por se tratar de nome de natureza material. Os fatos em apreço foram cometidos antes da modificação legislativa determinada pela Lei nº 12.019, de 2009, que instituiu a obrigatoriedade e a ação penal pública incondicionada para os crimes contra a dignidade sexual, não sendo, portanto, aplicado ao caso. Requer a ser declarada a ilegitimidade do Ministério Público para promover a ação penal, com a consequente trancamento da ação penal, bem como seja reconhecida a decadência do direito de queixa a crime, extinguindo-se a punibilidade do paciente. Os termos do artigo 107, 4 do Código Penal. A liminar foi indeferida. O parecer é pela denegação da ordem. Esse caso foi levado à consideração da segunda turma, porque por envolver essa questão da recepção ou não pela Constituição de 88 e 9 de um dispositivo, depois revogado, de um dispositivo do Código Penal, a turma entendeu conveniente trazer esse assunto ao plenário. Esse é o relatório, senhor presidente. Agradeço a excelência. Concedo a palavra ao doutor João Marcos Braga, pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor ministro relator, teoriza Vazki, demais ministra e ministros que compõem o plenário do Supremo Tribunal Federal. E doutor, representante do Ministério Público, Rodrigo Janot. A defesa, nesta tarde, gostaria de esclarecer a sua tese a respeito do Rich trazido. Contudo, gostaria de suscitar alguns pontos fáticos que levaram os impetrantes a patrocinar a presente causa de forma graciosa. De início, ressalto, ministro Gilmar Mendes, tratar-se o oro a paciente de aluno da Universidade de Brasília no curso de pós-graduação da UNB. Ele é pai de duas crianças e, por mais de 14 anos, prestou serviços ao Poder Judiciário perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Quanto ao juízo condenatório, destaco três ilegalidades no processo. A primeira, a vítima não foi ouvida em juízo. Destaco, senhores ministros, que o paciente se encontra condenado há sete anos e seis meses sem que pudesse formular uma única pergunta à suposta vítima dos fatos. Como segunda ilegalidade, a defesa relembra que pleiteou perante o juiz de primeiro grau a confecção de laudo psicossocial da vítima, que nada mais é senão a oitiva sem o procedimento de revitimização. Como terceira e última ilegalidade no processo de Adriano Luiz Oliveira, verifica-se existir nos presentes autos testemunho ocular a afirmar ter mantido contato com a suposta vítima durante todo o momento dos fatos descritos na denúncia. Esclarecida essa conjuntura fática, passo ao mérito da impetração. O REACH, sim, disse a saber se a Constituição da República de 1988 teria revogado de forma tácita o artigo 225 do Código Penal estabelecido a ação penal pública incondicionada para hipótese de delito de atentado violento ao pudor contra vulnerável na forma legal. Ressalto que, até a reforma da Lei nº 12.015, o delito de atentado violento ao pudor, como vossas excelências bem sabem, detinha como persecução penal a ação penal privada. Estavam excepcionadas algumas situações no Código Penal, outras na súmula 608 dessa colenda corte. Na presente hipótese, o caso não se enquadra em nenhuma das situações excepcionantes. O Ministério Público e todas as instâncias antecedentes são perempitórias ao afirmar que, se fosse seguido o rigor da lei, estaria-se diante de ação penal privada. Entretanto, o Ministério Público apresentou a denúncia, o procedimento teve o seu início e chegou ao fim. Graças ao entendimento de que a ação penal, a Constituição instituíra a ação penal pública incondicionada nos casos de vítimas menores na forma legal. Destaco desde já, senador ministro Marco Aurélio, que a forma tácita é exatamente o contrário da forma expressa exigida pela Constituição para a hipótese de incremento da tutela penal. Caso o Constituinte quisesse ter estabelecido a revogação do artigo 225, deveria tê-lo feito da forma expressa, a não deixar nenhuma dúvida. Observo ainda que, eventualmente, se essa Corte entenda ter existido a efetiva revogação pela Constituição do artigo 225, ainda assim, haveria vácuo normativo a estabelecer a ação penal pública incondicionada, pois não existia, à época dos fatos, nenhuma norma expressa a estabelecer a ação pública incondicionada. Só se poderia concluir pela ação penal pública incondicionada mediante o uso de analogia. Analogia essa, como se sabe, vedada pela Constituição e pelo próprio Código Penal. Mas há mais, há precedente do plenário do Supremo Tribunal Federal em que esta colenda Corte reconheceu a ilegitimidade do parque para apresentar denúncia contra réu acusado de suposta prática de atentado violento ao pudor. Trata-se do ABS Corpus nº 80608, de relatoria do ministro Nery da Silveira. Digo mais ainda, senhores ministros, esta Corte nunca se pronunciou em controle abstrato de constitucionalidade sobre a não recepção do artigo 225. Pergunto eu, poderia, na via do ABS Corpus, reconhecer essa norma em desfavor do réu? A mim me parece que não, sob pena de se instaurar manifesta insegurança jurídica a atingir uma garantia constitucional do acusado. Ressalto ainda que o direito internacional prevê a cláusula de retroatividade de forma mais ampla que o direito pátrio. O artigo 9º do Pacto São José da Costa Rica estabelece como base para a cláusula de retroatividade o momento ser considerado crime a prática de acordo com o direito aplicável. Trata-se aqui de direito aplicável, portanto, de entendimento das Cortes e de entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Requece, assim, seja mantido o entendimento dessa Corte no sentido de se reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público e, consequentemente, declararem inexistentes todos os atos processuais praticados contra o oro-paciente. E, por fim, pugna-se pela imediata concessão de alvará de soltura para que seja devolvida ao réu a liberdade legalmente de tomar. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Vossa Excelência. Concedo a palavra novamente ao eminente relator. Sr. Presidente, eu fiz chegar aos colegas cópia do meu voto. Vou procurar resumi-lo no que for possível. Em se tratando de fatos criminosos ocorridos em 10 de nove de 2007, ou seja, antes do advento das modificações legislativas determinadas pela Lei de 2015-2009, o caso deve ser avaliado sob a perspectiva da antiga redação do artigo 225 do Código Penal. É que os anteriormente denominados crimes contra os costumes estavam subordinados em regra ao rito da ação penal privada nos termos do capítulo do artigo 225, excepcionados as hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do parágrafo 1º daquele dispositivo. A partir do novo regramento, contudo, a ação penal pública passou a regular a dinâmica processual para os crimes cometidos contra a dignidade sexual. Portanto, ao menos no tocante à natureza da ação penal cabível, impõe-se reconhecer o impacto desfavorável na situação jurídico-penal dos acusados, uma vez que foram suprimidos institutos com intenso conteúdo penal relacionado à ação privada, como a decadência, a renúncia, o perdão e a perempição, causas distintivas da punibilidade prevista nos incisos 4 e 5 do artigo 107 do Código Penal. A referida alteração submete-se, pois, ao princípio geral da irretroatividade penal, mais grave, disposto no artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Quanto a isso, não há dúvida que a nova redação do Código Penal não se aplica a fatos anteriores, mas aqui tem uma peculiaridade. Estabelecidas essas premissas, cumpre delimitar que o crime de atentado violento ou pudor contra a criança, pela qual o paciente fora condenado, desafiaria a ação penal de iniciativa privada, procedida mediante queixa-crime, nos termos da antiga redação do artigo 225. Extrai-se do texto da lei que foram ressalvados à ação penal pública o processamento do delito em duas hipóteses excepcionais, a saber, quando configurada a impossibilidade da vítima ou dos seus representantes ilegais proverem as custas processuais, sem privarem-se dos recursos indispensáveis à manutenção da família, e no caso do crime ter sido cometido, entre atos, com abuso do pato de poder ou da qualidade de padraço, tutor ou curador. É o que dizem os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 225 do Código Penal, que dizia, agrega-se ainda o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 608, no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação é penal pública incondicionada. O caso dos autos revela situação peculiar, em que reconhecida a legitimidade do Ministério Público para promover a ação penal pública incondicionada, não obstante se tratar de crime de atentado violento ao pudor contra a criança e não verificadas as excepcionalidades legais. Essa compreensão encontrou respaldo na não-recepção do artigo 225 e seus parágrafos e incisos pela Constituição de 88, constante e lucidativos trechos do acordo emanado do Superior Tribunal de Justiça. Entre aspas, de fato, diz o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 225 do Código Penal brasileiro e sua antiga redação excepcionavam apenas dois casos em que seriam cabíveis a ação penal pública para os crimes sexuais praticados contra vulneráveis, se a vítima ou seus pais não pudessem prover as despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família, ou se o crime fosse cometido com o abuso do pato-poder ou da qualidade de padrasto, doutor ou curador. Entretanto, tal redação, que data de 1940, mostra-se com a devida vênia totalmente incompatível com a Constituição de 88, seu artigo 227, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência e crueldade e opressão. Mais adiante, em seu parágrafo 4º, acrescenta que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Como se vê, isso é o que diz o STJ, a Carta Política de 88 designou especial atenção às crianças e aos adolescentes e previu que cabe não só à família, mas também ao Estado assegurar à criança todos os direitos ali previstos. A partir dessa premissa, não me parece razoável que a proteção judicial do Estado, em caso de um crime de ondo de extrema gravidade e praticado contra uma menor, seja reservada apenas a um reduzido número de crianças, com fluxo exclusivamente em sua situação econômica. Ora, a lei que discrimina ricos e pobres para estabelecer resguardo apenas aos menos favorecidos, maiormente quando o bem jurídico a ser protegido é indisponível, liberdade sexual de uma criança de apenas seis anos sem condições de resistência ou defesa, vai de encontro com o espírito constitucional. Salta à vista que o estrépito júdice, escândalo provocado pelo juizamento da ação penal, que outrora justificou a submissão da punibilidade do crime sexual à vontade da vítima de seus representantes, não legitima hoje, diante da nova ordem constitucional, o desamparo a uma criança vítima de um crime de elevado valor social. Assim, entendo ser pública incondicionada a ação penal nos crimes sexuais contra a menor de 18 anos, independentemente da situação econômica de seus representantes legais, ou de o crime ter sido praticado com abuso de pátio-poder ou da qualidade de padraço, tutor ou curador, condições impostas pela antiga redação do artigo 225 do Código Penal Brasileiro. Nesse sentido, prossegue o STJ, não merece reparos venerando o acordo impugnado que entendeu pela não recepcionalidade do artigo 225 do Código Penal, antiga redação, pela Constituição de 88, tendo em vista a notória discriminação em função do poder econômico da criança vítima, fecha aspas. Ocorre que, ancorados na rigidez do artigo 225 do Código Penal, tanto as decisões rotineiras do direito processual penal, quanto ao entendimento sedimentado na jurisprudência, identificavam a ação penal de iniciativa privada como legítima para proceder no caso de crimes contra a liberdade sexual, situadas as hipóteses já mencionadas. A título de exemplo, observa-se os seguintes precedentes. Eu cito aqui vários precedentes, tanto da primeira quanto da segunda turma, que sempre aplicaram, sem questionar a compatibilidade ou não, o artigo 225 do Código Penal com a redação antiga, na vigência da nova Constituição. A compreensão do Superior Tribunal de Justiça é igualmente norteada pela validade do artigo 225, conforme o jurisprudência sedimentado daquela Corte. Eu cito também acordos do STJ nesse sentido, com emendas. Ressalto-se que, no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, é amplamente reconhecida a validade da antiga redação do artigo 225 do Código Penal. Eu cito um precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Verificada a plena aplicabilidade de tais dispositivos, impõe-se cautela no acatamento da interpretação petoriana na hipótese dos autos, por se tratar de um juízo valorativo que fulminou por completo a validade do regramento vigente à época dos fatos criminosos, a surpreender e onerar o acusado, contraponto-se aos princípios da legalidade da segurança, da irretratividade da lei penal mais gravosa e do devido processo legal. Eu confesso que esse é um daqueles casos que a gente fica muito satisfeito de poder ser julgado por um colegiado. É daqueles casos difíceis. Eu procurei aqui no meu voto ser o mais fiel possível a todos os valores envolvidos, porque nós temos essa jurisprudência, o STJ sempre teve essa jurisprudência, dando guarida à tese da aplicação da ação penal privada. Se nós mudarmos hoje para afirmar que desde a Constituição de 1988 isso não valia, nós poderemos estar abrindo portas, inclusive, para revisões criminais daquelas pessoas que foram condenadas num processo que se iniciou com a ação penal privada. Quer dizer, a pretexto de proteger uma vítima nesse caso, nós podemos reabrir muitos processos que, na vigência de um entendimento constitucional do Supremo Tribunal Federal e do STJ consagrados, até agora, ajuizaram a ação penal privada e foram condenados em ação penal privada. Se nós dissermos que não há legitimidade dessas pessoas, nós poderemos estar abrindo. Por isso, essa é a delicadeza do... Eu estou acompanhando com bom interesse e atenção, mas queria fazer uma pergunta sobre esta afirmação de V. Exª. Se nós, eventualmente, admitíssemos que cabe a ação penal pública neste caso... Nós estaremos excluindo, nós estaremos... Acha que não poderia ter cabido anteriormente a ação penal privada? Não, não, não. Essa é a questão. Ou é a ação penal privada ou é a ação penal pública. Não existe uma terceira alternativa para essa hipótese, salvo o melhor juiz. Essa é a questão. Porque aqui, nesse caso, aparentemente, houve uma queixa, crime inicialmente. Sim, mas aí é que está. Ela foi arquivada por ilegitimidade. E aí foi ajuizada uma outra ação penal. É, portanto, há uma situação muito peculiar. Quanto à queixa-crime que foi arquivada, há uma dúvida que não está aqui posta em questão, mas há uma dúvida que foi suscitada sobre a ter havido ou não decadência da queixa-crime. Eu queria apenas fazer uma observação. Houve uma... A condenação ocorreu numa ação proposta pelo Ministério Público, mas anteriormente havia uma queixa que foi arquivada por ilegitimidade, alegadamente por ilegitimidade, mas que se diz que foi... Foi proposta fora do prazo. Fora? Fora. A queixa. Não. Mas aqui não está em questão, a decadência, eu vou chegar lá. A legitimação para agir se rege pela lei vigente, a data da propositura, e aplicando-se analogicamente ao processo penal, a extinção, sem julgamento do mérito por ilegitimidade, tem o condão de impedir a consumação da posição da decadência. Bom, sim, essa questão da decadência não está colocada aqui. Ah, não está colocada. Não, a questão da decadência não está colocada aqui. Como eu fiz ver no relatório, houve o arquivamento de uma queixa sob o fundamento de que havia ilegitimidade, que a parte legítima era o Ministério Público. Essa queixa foi arquivada, o autor pediu para que figurasse como assistente de acusação numa outra ação que foi proposta pelo Ministério Público. E é nessa rotação que ocorreu a condenação. E o que se diz agora é que o Ministério Público tem legitimidade porque o artigo 225 não teria sido recepcionado pela Constituição de 81. É isso. Essa é a questão. É feito retrospectivo. Exatamente. Bom, eu vou continuar. Verificada a plena aplicabilidade de tais dispositivos, impõe-se cautela no acatamento da interpretação petoriana na hipótese dos autos, por se tratar de juízo valorativo que fulminou por completo validade de regramento vigente à época dos fatos criminosos, pelo menos segundo a jurisprudência aqui do Tribunal. A surpreender e onerar o acusado contraponto-se aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da retratividade da lei penal mais gravosa e devido processo legal. Isso porque o juiz de não recepção da norma por parte do Tribunal Local, no particular, produzia os mesmos e fez a edição de um novo ato legislativo. Ou melhor, autorizou por via oblíquo a aplicação retroativa do artigo 225, parágrafo do Código Penal. Essa é a questão. Na prática, um juízo de não recepção importaria atribuir à nova redação do artigo 225 um efeito retroativo de legitimar o Ministério Público desde a Constituição de 1988. Com efeito, pouco adiantaria sustentar a garantia constitucional da necessidade de edição de lei penal e impedir sua retroatividade maléfica se os acusados afetados não pudessem identificar com segurança o quadro normativo que lhes é exigido a partir de textos legislados. Aliás, a importância de tratar dos efeitos no tempo de lei considerada não recepcionada pela Constituição de 1988 vem sendo ressaltada por essa Corte, exemplo, que tem ocorrido em inúmeros julgamentos em que se tem modulado os efeitos temporais de suas decisões. Aqui nós temos modulado, feito modulação temporal, não apenas em hipótese em que se reconhece a incondicionalidade, mas também em hipótese em que se reconhece a não recepção de norma. Eu cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, citei aqui um exemplo do RS 600.885, ministra Carmen Lúcia, que o Tribunal entendeu não recepcionada uma norma como sendo o regulamento do Exército sobre concurso público, mas deu efeitos apenas prospectivos a essa decisão de não recepção, mantendo os atos anteriores. Eu digo, com maior razão, parece importante que, dada a sua consequência de agravar a situação jurídica do réu, seja dada eficácia apenas prospectiva a eventual modificação da jurisprudência que venha a considerar como não recepcionado pela Constituição de 1988 o artigo 225 do Código Penal na redação da época. Nesse contexto, perde maior relevo o exame da recepção ou não do dispositivo legal por essa Corte, sobretudo, se considerado que a Lei nº 12.015, de 2009, revogou expressamente a norma em questão. Hoje, não se tem mais esse problema. Esse artigo foi revogado e eu acho que perde sentido nós sabermos se foi recepcionado ou não pela Constituição, se, de qualquer modo, um juiz de não recepção tivesse efeitos apenas prospectivos. Registre, de qualquer forma, que a composição plenária dessa Suprema Corte já foi em estado a se manifestar, ainda que sob outro enfoque, sobre a constitucionalidade do artigo 225, Parágrafo Primeiro do Código Penal. Oportunidade que asseverou não haver como, entre aspas, não haver como entender se a instituição da Defensoria Pública possa ter, de alguma forma, restringido a legitimidade do Ministério Público para a população penal pública nos crimes contra os costumes, hipótese expressamente prevista no artigo 225, Parágrafo Primeiro do Código Criminal e consentando como se contém no artigo 129, 1 da Constituição da República. Claro que isso aqui foi um argumento, mas, de qualquer modo, se tocou no artigo 225 aqui e, mais uma vez, não se duvidou da sua vigência após a Constituição de 88. Não obstante, as instâncias antecedentes tenham-se limitado a registrar a incompatibilidade da norma penal com a Constituição, convém verificar se a legitimidade do Ministério Público a mudar-se-ia as excepcionais hipóteses incertas nos incisos 1 e 2 do Parágrafo Primeiro do artigo 225 e da Súmula 608. Então, eu faço aqui um exame para ver se não, mesmo que se considerasse recepcionado, se não incidiria naquelas hipóteses. Eu faço um exame para concluir que não, que a hipótese dos autos não se enquadra naquelas hipóteses de insuficiência econômica ou relação de paternidade entre a vítima e o acusado. E, cito aqui parte dos textos para mais adiante dizer o seguinte, bem se vê, portanto, que em momento algum, ainda que informalmente, seja no processo de conhecimento, seja nos habeas corpus, ficou evidenciada a falta de recursos dos representantes legais da vítima para prover as despesas processuais, circunstâncias que legitimaria a atuação do Ministério Público para promover a ação penal pública condicionada. O que as instâncias ordinárias concluíram foi, então, somente que a ação penal nos casos de crimes sexuais praticados contra incapazes é público e incondicionado. Não se pode ignorar, ou sim, o fato de o representante legal da vítima ter oferecido queixa-crime, imputando ao paciente a conduta criminosa pela qual fora posteriormente condenado em razão da denúncia do Ministério Público. Relava considerar ainda que, nos autos da queixa-crime, o próprio Ministério Público admitiu tratar-se o caso de típica hipótese de ação penal privada, muito embora, como já ressaltado, tenha opinado pela rejeição da queixa-crime por ilegitimidade decorrente da não recepção do artigo 225 do Código Penal. Em suma, sob qualquer ângulo, não se verifica a legitimidade do Ministério Público para propor a apresentação penal. Por fim, não é o caso de se conhecer quanto ao pedido de decadência que há expedido no habeas corpus. É que, ao contrário do afirmado pela defesa, nessa via processual não é possível avaliar a regularidade da queixa-crime, questão não abordada pelos pronunciamentos anteriores e sujeita à impugnação por meio próprio, se porventura emitido o juízo contrário aos interesses da parte. Reitera-se que o juízo processante se limitou a arquivar a queixa-crime por reconhecer a titularidade do Ministério Público para a propositura dessa ação. Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilegitimidade ativa do Ministério Público nos autos da ação penal por ele proposta com o consequente ativamento desses autos. Esse é o voto, Sr. Presidente, que eu submeto à consideração dos colegas. Cule os votos. Eminente Edson Fachin como voto. Vossa Excelência. Sr. Presidente, eminente relator, eminentes pares, Sr. Procurador-Geral da República, eminente advogado que nos brindou com a sustentação oral. Sr. Presidente, a matéria, tal como já iluminada pelo voto sempre percushente do ministro Teori Zavascki, é efetivamente sensível e complexa. E gostaria de pedir venha ao eminente relator e apresentar um voto divergente que denega a ordem e o faço sucintamente nos seguintes termos. Primeiramente, ponho-me de acordo integralmente com a tese de não recepção pela Constituição do artigo 225 do Código Penal na parte em que estabelecia ser privada a ação penal quando o crime fosse cometido contra criança ou adolescente. Considero correta a interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, apontado como coator, no sentido de que esse dispositivo viola o princípio da proteção à criança e ao adolescente previsto no artigo 227 da Constituição da República, cuja redação original passou a ter o teor após a emenda constitucional, como sabemos, 65 de 2010. E a partir desse dispositivo constitucional, entendo com a devida vênia de posicionamentos divergentes que reduzir a proteção penal às crianças e adolescentes condicionando o exercício do poder punitivo estatal em crimes da mais alta gravidade e hediondez, como os crimes contra a liberdade sexual, a iniciativa de seus representantes legais não cumpre com o ditame do artigo 227 da Constituição que impõe ao Estado, à família e à sociedade abre aspas assegurar à criança, ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade fecha aspas. Reconheço que a jurisprudência desta Corte, como assinalado pelo eminente relator, aponta em direção oposta. Pedindo redobrada as vênias, não me conforta seguir o entendimento assentado. Sendo assim, entendo, na linha do que assentaram as instâncias precedentes, não recepcionado o artigo 225 do Código Penal na sua redação anterior à Lei 12.015 de 2009 pela Constituição. Portanto, entendo revogado o artigo 225 do Código Penal desde o momento em que entrou em vigor a Constituição Federal de 1988, a razão pela qual não depreendo retroatividade da regra nova do artigo 225, uma vez que, no silêncio, e este silêncio já existia, no meu modo de ver, desde quando a Constituição entrou em vigor, prevalecia o disposto no artigo 100 do Código Penal, cuja regra estatue a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Assim, continuo, assentada essa premissa desde a entrada em vigor da Constituição, a ação penal para essa modalidade de crime já era pública pelo disposto no precitado artigo 100 do Código Penal. Não se pode dizer, portanto, na minha concepção, que haveria uma retroatividade do disposto na atual redação do artigo 225 do Código Penal, que agora prevê o crime como de ação penal pública ao caso concreto. Por fim, não reconheço a aplicabilidade dos preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave acusada, tal como citado o disposto no inciso 40 do artigo 5º da Constituição da República, aos precedentes jurisprudenciais. Entendo que tais regras se aplicam apenas às leis penais, mas não à jurisprudência e colho nesse sentido o entendimento do ministro Sepúlveda pertence de 31 de março de 1988 perante a primeira turma no habeas corpus 75 793 no qual se assentou que a jurisprudência tem chancelado a inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal. Prossigo dizendo não desconhecer igualmente entendimentos doutrinários que fundados no princípio da segurança jurídica sustentam que os entendimentos jurisprudenciais consolidados em favor do réu quando alterados devem ter vigência meramente prospectiva entretanto tais posicionamentos visam assegurar que a prática de uma determinada conduta considerada na data do fato pela jurisprudência majoritária como atípica possa ser objeto de punição por parte do Estado em razão de uma guinada impéjus do entendimento jurisprudencial consolidado no momento em que o ato foi praticado nessas situações faz sentido afirmar a impossibilidade da retroatividade impéjus das alterações jurisprudenciais afinal o cidadão quando pratica uma conduta pode nutrir em sua consciência a ideia de que ela não é criminosa em razão de esse ser o entendimento dominante dos tribunais tanto é assim que se sustenta a irretroatividade da jurisprudência nesses casos com fundamento na existência de erro de proibição à luz do artigo 21 do COAPNAL todavia o que se tem no caso concreto aqui é coisa diversa aqui se está a cogitar da impossibilidade de retroatividade do entendimento jurisprudencial que se alterou ou que eventualmente venha a se alterar quanto à legitimidade ativa para o exercício de ação penal ainda que a legitimidade ativa possa reflexamente influir na punibilidade dado que a decadência para o exercício da ação penal privada é uma das causas como se sabe por óbvio extintivas da punibilidade nos termos do inciso 4 do artigo 107 do Código Penal não se pode dizer que o agente foi entre aspas surpreendido porque o entendimento jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para o exercício da ação penal se alterou em outras palavras pode-se sustentar validamente que alguém tem o direito subjetivo de não ser punido por um fato praticado se no momento em que o pratica o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não configura crime situação ação diversa é sustentar que alguém tem o direito subjetivo de não ser punido porque no momento em que praticou o fato entendia-se que a titularidade para o exercício da ação penal pelo entendimento jurisprudencial dominante era tida como de outrem como a regra conchonal do inciso que mencionei e do dispositivo no artigo 5º da Constituição da República dita apenas que a lei penal não retragirá salvo para beneficiar o réu entendo que a extensão dela aos entendimentos jurisprudenciais estaria permitida apenas as hipóteses em que o entendimento jurisprudencial se refere a configuração do fato como ilícito mas não a todas as hipóteses em que reflexamente se atinge a punibilidade assim senhor presidente reconhecendo a circunstância complexa e sensível da matéria enaltecendo sua excelência o iminente relator peço venha e voto por denegar a ordem pois não o silêncio denega a ordem como voto o ministro Roberto Barroso presidente eu vou sustentar uma terceira posição portanto uma linha que em alguma medida diverge das duas posições precedentes embora na conclusão esteja em convergência com a tese do ministro Fachin em primeiro lugar eu gostaria de louvar o voto do ministro Teori não apenas porque tecnicamente escorreito como também pela exposição absolutamente fiel e ilustrativa como sempre costuma ser dos fatos relevantes das teses jurídicas relevantes e dos valores que estavam em questão de modo que ao ouvir sua excelência eu me senti plenamente esclarecido do que nós vamos discutir aqui e a tese que eu vou sustentar não é a da não recepção é uma tese diversa e eu gostaria de louvar a esse propósito a sustentação do eminente advogado doutor João Marcos Braga que inclusive me sensibilizou sustentação proficiente e com a percepção da delicadeza que o caso envolve mas nós estamos falando aqui de atentado ao pudor contra uma menor cometido pelo pai de uma coleguinha portanto a menina foi brincar na casa da amiga e foi sexualmente molestada pelo pai da amiga e portanto não considera uma situação pouco grave esse é o fato objetivo eu acho que o ministro teori está correto na compreensão de que uma lei penal nova evidentemente não poderia retroagir embora o caso específico aqui não seja uma norma que tenha modificado o tipo ou tenha modificado a pena foi uma mudança na natureza da ação em rigor mas mesmo que não se considerasse essa mudança de natureza processual presidente a solução que eu vou propor ela é específica para este caso e leva em conta a situação fática e jurídica deste caso que foi a seguinte o pai da vítima representou para a instauração da ação penal privada e instauração da queixa crime e o ministério público se manifestou contrariamente e o estado brasileiro o poder judiciário entendeu que naquele caso não era cabível a ação penal privada portanto o estado entendeu que o que cabia era a ação penal pública e o ministério público ajuizou tempestivamente a ação penal pública se nós aqui agora dissermos que não cabe a ação penal pública o estado brasileiro terá desprotegido essa criança primeiro dizendo não cabe ação penal privada e depois dizendo não cabe ação penal pública portanto o estado brasileiro estará dizendo a essa moça essa família que não cabe nenhum tipo de sanção contra o comportamento do qual a menina foi vítima o que me parece um descalabro total portanto como a situação é extravagante eu acho que é preciso produzir uma solução para este caso compatível evidentemente com a legislação e a solução que eu proponho não é a da não recepção porque eu não acho que essa seja a melhor tese com todas as vênias do superior tribunal de justiça e do eminente ministro e querido amigo Luiz Edson Fachin o que eu acho é que neste caso o artigo 227 da constituição que assegura a proteção do menor excepciona o 225 na redação antiga porque do contrário esta esta criança ficaria totalmente desprotegida diz o artigo 227 da constituição é dever da família da sociedade do estado assegurar a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão e eu penso que se nós interpretarmos o 225 dizendo que não é possível nenhum tipo de sanção contra a violação do bem jurídico desta criança nós estaremos negando a aplicação ao artigo 227 portanto não é que não houve recepção é que diante da interpretação dada pelas instâncias anteriores acho que o artigo 227 permite que neste caso como o estado diz que não cabia ação penal privada nós aceitarmos a ação penal pública não pela não recepção do 225 mas pela incidência nesta situação específica da regra do 227 que impediria a total desproteção dessa criança não é original presidente e há precedentes no tribunal e em casos relevantes não se considerar uma norma inconstitucional ou não recepcionada mas estabelecer que uma específica incidência daquela norma produziria um resultado constitucionalmente inadmissível e eu acho que é esta a hipótese que nós nos deparamos aqui de modo que pedindo todas as vênias ao ministro Teori eu vou acompanhar a não concessão da ordem como proposta pelo ministro Luiz Edson Fachin pedindo todas as vênias ao eminente advogado pelo fundamento de que a interpretação contrária vulneraria o artigo 227 da constituição por desproteger o menor numa situação da maior gravidade que é uma criança uma menor vítima de atentado violento ao pudor por parte do pai de uma colega de escola de modo que excepciono a redação antiga do 225 para este caso com base no artigo 227 é como voto presidente pois não é muito engenhosa a solução dada por vossa excelência realmente e tentadora eu me sinto até inclinado a acompanhá-lo dado o brilho da argumentação que a sustenta mas é interessante que quando a segunda turma afetou ao plenário ela o fez esta fez essa afetação justamente para resolver este dilema no qual a corte se debatia com relação ao artigo 225 do código penal para saber se ele estaria ou não recepcionado e para poder sinalizar a solução para futuras contendas do voto do ministério a jurisprudência é torrencial no sentido de que houve a recepção portanto eu não gostaria de mudar a jurisprudência de modo que eu não estou infirmando a tese da recepção do 225 portanto eu não estou afetando nenhum caso já decidido mas provavelmente não há nenhum caso mas se houver vale a mesma solução em que o judiciário tenha dito primeiro não cabe ação penal privada e segundo não cabe ação penal pública então o estado está dizendo não cabe coisa nenhuma se tiver outro precedente igual a esse eu acho que vale a regra que eu estou propondo mas eu duvido muito porque essa parece uma situação um pouco extravagante pois não gostaria de esclarecer um único ponto de fato pela ordem pois não a queixa crime foi apresentada um ano oito meses de cinco dias após o conhecimento de quem seria o suposto autor do fato portanto quando já teria se operado a decadência agradeço a vossa excelência colho agora o voto eminente ministra rosa veber eu na linha do parecer do ministério público federal e da jurisprudência que tenho referendado na primeira turma não conheço do habeas corpus porque se trata de habeas corpus substitutivo do recurso ordinário constitucional é um habeas corpus que objetiva o trancamento da ação penal e que se volta contra um acórdão de turma do STJ por isso não conheço mas sigo analisando e nessa análise embora tenha achado extremamente tentadora tal como vossa excelência a proposta do ministro Luiz Roberto diante da questão constitucional que se põe eu peço todas as venhas ao ministro Teori sempre louvando a beleza a percusciência a profundidade do voto de sua excelência para acompanhar a divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin entendo que não houve a recepção da norma penal diante do que expressamente consagra o artigo 227 da constituição da república com a redação que lhe foi dada pela emenda 62 não importa então acompanhando sua excelência e no caso denegando a ordem ou melhor não concedendo a ordem de ofício justamente por não vislumbrar na decisão do tribunal do superior tribunal de justiça que por sua vez manteve a decisão do tribunal de justiça do distrito federal a compreensão da inconstitucionalidade ou da não recepção da norma penal então acompanho o ministro Fachin pois não ministro sim a solução que eu propus ela minimiza um temor manifestado pelo ministro Teori Zavascki de que todas as condenações baseadas em ações penais privadas venham a ser objeto de revisão criminal portanto eu estou produzindo uma solução que vale para esse caso concreto que tem uma situação peculiaríssima pois não isso o Luiz Fux como vota senhor presidente igreja o pleno Luiz representante do ministério público senhores advogados eu ouvi o relatório via sustentação oral é de outra dependência aqui do supremo tribunal federal esse é um caso típico senhor presidente que é importante verificar as consequências do resultado porque se nós fôssemos analisar tecnicamente a ação a natureza da ação seus pressupostos processuais legitimidade condições da ação se regem pela data vigente a época da propositura da ação como o estado errou extinguiu a ação mas nem por isso haveria nenhum impedimento não haveria nenhum impedimento de não se considerar decadência hoje entende-se que houve uma ação do interessado ele provocou foi extinta mas ele provocou então isso se aplica hoje ao processo civil e ao processo penal esse é um primeiro aspecto o segundo aspecto talvez seja assim esse o aspecto é mais relevante é que tecnicamente também as leis tem presunção de constitucionalidade então entender que não foi recepcionado isso pegaria de surpresa uma série de fatos que já foram julgados então é é preciso ter também cuidado com esse com essa abordagem reflexa uma declaração de constitucionalidade porque isso gera uma severa insegurança jurídica anula uma série de outras ações então é se fosse prevalecer uma tese da não recepção eu proporia realmente que houvesse uma modulação prospectiva até porque com a revogação da lei não acredito que surja outro caso igual e dar-se uma solução correta e justa tendo em vista que no meu modo de ver o Estado agiu com procedendo quando extinguiu a ação e há mais um detalhe ainda se nós fôssemos falar em decadência há balizadas opiniões de doutrinadores penalistas que entendem que o menor ou adquirir a maioridade pode propor ação penal em relação ao bem jurídico atingido que lhe diz respeito então essas questões todas ficariam embaraçadas no meu modo de ver sem fixar tese alguma eu entendo que a solução adequada com respeito a todas as opiniões que aqui já foram exteriorizadas é o voto do ministro Luiz Roberto Barroso que se adstringe ao caso concreto não fixa a tese não gera insegurança jurídica e resolve com uma roupagem de justiça o caso concreto porque mutatismo trans como disse sua excelência nem ação penal privada nem ação penal pública e nenhuma tutela estatal em relação ao fato de tamanho a gravidade então pedindo o vener aos votos que me antecederam respeitosos votos eu acompanho integralmente o voto do ministro Luiz Roberto Barroso pois então senhor presidente me permita só na linha do que agora foi destacado pelo ministro Fux no HC 115 341 sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli que está citado no voto do eminente relator que apreciamos na primeira turma no ano passado na verdade a discussão que se estabeleceu foi com relação a decadência numa hipótese semelhante prevaleceu a tese agora lembrada pelo ministro Luiz Fux não pronunciamos a decadência ficou vencido o eminente ministro Marco Aurélio na oportunidade que a pronunciava entendemos que quando atingida a maioridade o prazo passaria a correr desde lá o ministro Dias Toffoli não está no momento o ministro Camilúcia também é ausente justificadamente o ministro Gilmar Mendes presidente como nós temos a ver esse é um caso com muitas implicações sem dúvida nenhuma temos a questão delicada da de afirmar agora a não recepção da norma constante do artigo 225 do código penal agora revogado tendo em vista a repercussão provavelmente em diversos precedentes por outro lado também a afirmação de que o tema pode ser simplesmente tratado na linha da legislação penal vigente e certamente vamos ter aí um sem número de casos as várias escolhas que é dada ao legislador fazer tendo em vista concepções culturais dominantes é até inteligível se nós adentrarmos os comentários do próprio artigo 225 vamos perceber que a escolha da ação penal privada tem a ver com concepções de proteção dos próprios valores da família sopesamento que a família poderia fazer em casos realmente de grande repercussão no momento e depois na vida da criança atingida por isso o legislador é exigência era para proteger o menor e não o autor sim muito interessante mas está afirmando aqui de qualquer forma do pátrio poder claro claro mas sem dúvida nenhuma é notória essa preocupação como o legislador faz em outras situações que evidentemente aos olhos de terceiros ou até do ministério público talvez justificassem uma ação penal até incondicionada mas o legislador leva em conta esses valores culturais e aqui realmente nós nos encontramos diante de uma situação que está a exigir acho que até mesmo uma singularização como já tentamos fazer em outro momento de fato as duas opções como já disse agora o ministro Barroso a opção de toda vez que nós tivermos uma não proteção efetiva transformarmos a ação penal privada em ação penal pública condicionada ou incondicionada essa hipótese não me fascina nós tivemos um debate muito interessante na DIN4424 a propósito das lesões contra mulheres em que eu me lembro que havia bons argumentos num e em outro sentido tendo em vista os valores envolvidos a eventual situação que se coloca de recomposição dos interesses do casal poderia ficar impedido em função agora da ação penal que se colocasse e o ministro Peluso por exemplo enfatizava esse aspecto não obstante nós acabamos por entender que haveria de presidir a ideia de uma ação penal pública não condicionada mas em suma são juízos o ministro da Doutrina que a oportunidade advertiu que alguns fatos ocorreriam e que seria deletéria aquela interpretação e nós já vivenciamos que ele efetivamente tinha razão sim sim evidente ou o que seria até impeditivo de uma eventual reconciliação valor que também a constituição não despreza quando enfatiza a união da família em suma tivemos um outro caso também fiz a anotação o RE 418 376 relatou do caso ministro Marco Aurélio em que envolvia a aplicação do artigo 107 7 do código penal aqui também havia um caso havia uma situação singular e uma criança que vivia com a tia salvo engano e que sofreu teria sofrido abuso por parte do padrasto e na evolução dessa relação essa criança depois moça acabou se engravidando e o padrasto acabou por consolidar uma relação com ela e o ministro Marco Aurélio propôs então que se extinguisse aqui a punibilidade com força no artigo 107 inciso 7 do código penal a ideia da extinção da punibilidade em razão do casamento com a vítima eu prefirrei orientação contrária e invoquei aquilo que agora lembrava pouco o ministro Barroso da ideia de uma deficiência no sistema de proteção chamada untermass ferbote mas este caso me evoca e aí realmente eu estou pensando alto realmente a necessidade de que nós a meu ver façamos aquilo que na doutrina alemã se chama de aplicação do princípio da proporcionalidade no caso concreto buscando então um isolamento nós já tivemos aqui algumas situações que nos levaram a uma abordagem similar eu vou lembrar por exemplo que o ministro no caso por exemplo do exame de DNA a obrigatoriedade ou não do exame de DNA o ministro pertence perfilhou a posição da obrigatoriedade entendeu que assim seria devido ao contrário da posição do ministro Marco Aurélio que restou vencedora entendendo que a exigência do exame de DNA nos casos de investigação de paternidade configurava um tipo de constrangimento desproporcional silenciado de se lembrar deste caso com muita clareza o ministro pertence perfilhou a posição contrária chegou um outro caso o tribunal relatou o ministro pertence aqui uma situação peculiar por quê porque agora era um suposto pai de uma suposta filha que entra com uma ação de investigação de paternidade e pede que todos se submetam pais todos o pai suposto registrado também se submetesse ao exame do DNA e o juiz assim determinou e este pai suposto que tinha lá o seu nome no registro se levanta contra essa tese dizendo não é razoável além de todo o vexame que a situação impõe ainda ser submetido ao exame de DNA e ele é que veio então ao supremo afinal contestando aquela situação é um caso singular porque o ministro pertence que tinha uma visão muito clara a favor da obrigatoriedade do exame neste caso disse a sua aplicação é claramente desproporcional eu me pergunto se e aí eu estou tentando realmente não é pergunta retórica se não seria o caso de encaminharmos uma solução nesse sentido tendo em vista que de fato é houve providências por parte pelo que está relatado é da família desde o primeiro momento no sentido de buscar a proteção é houve essa tentativa frustrada aparentemente intempestiva da do oferecimento da queixa e houve a propositura da ação penal pública se não seria o caso de entendemos que tendo em vista todas as circunstâncias e matizes que ornam o caso de indeferirmos a ordem sem nos pronunciarmos na linha do que fez agora sobre a recepção ou não tendo em vista inclusive a repercussão que vamos ter e nós não sabemos divisar como já apontou o ministro teori sobre as consequências todas inclusive de julho veja quantos casos matéria pacífica não é nunca se disse que teria havido e veja que o propósito do legislador em princípio não foi de desproteger o menor mas de proteger a família no sentido de guardar a sua intimidade de permitir que ela avalie qual é a repercussão que um fato deste tem na vida dos seus integrantes e membros em suma e daí a ação penal privada com essa conotação eu me pergunto se não seria o caso de procedermos essa análise tendo em vista a aplicação daí sim do dispositivo tal como ele está colocado e aí claro tendo como pano de fundo a ideia assim da untermás verbote da proibição da proteção insuficiente mas fazendo um juízo para o caso concreto sem projeção sobre a recepção ou não até porque em princípio tendo em vista os valores que o legislador queria preservar nós não podemos falar que essa lei abstratamente considerada essa norma abstratamente considerada desprotegeria a família e os seus valores aqui nós estamos diante realmente de questões complexas o legislador quis devolver a própria família este sopesamento tendo em vista todas as questões que e nem precisamos explicitar que envolvem o tema então eu encaminharia o voto na linha do que já acho que proferiu o ministro Barroso não fosse a dramaticidade do caso a demora era um caso que eu me animaria a pedir vista mas realmente é um caso complexo eu também cumprimento o advogado pela habilidade com que trouxe o tema ao plenário do Supremo um tema realmente delicado e sua excelência se houve com muita competência técnica e eu faço esse registro mas eu gostaria de compartilhar com os colegas é claro estou fazendo esse voto também com alguma perplexidade honesta perplexidade do ponto de vista intelectual mas buscando também fazer um encaminhamento e entendendo que não estou confortável nem na posição que simplesmente diz não foi recebido porque isso terá consequência toda vez que nós nos depararmos com uma situação em que o nosso sentimento indicar que o legislador fez uma má escolha mas veja nós estamos diante de casos de uma complexidade enorme e que em geral pode se permitir poxa e quantos casos já tramitaram com ação penal privada em que a família fez a sua opção e agora nós vamos estar querendo fazê-los felizes à força considerando todas as implicações também não estou confortável com a ideia de simplesmente dizer não houve a ação penal privada a seu tempo e por isso tudo se encerra tendo em vista todos os movimentos que nesse caso se detectaram ocorreram desde as providências iniciais tomadas pela família que claro não tinha o propósito de esconder o fato pelo contrário que buscava claramente a punição daquele que julgava responsável então eu estou tentando fazer o esboço nesse sentido de aplicar a ideia da chamada proteção insuficiente que é é uma das facetas da proporcionalidade só no caso para indeferir o habeas corpus indefere portanto adotando a posição os argumentos do ministro Roberto Barroso indefere isso Dias Toffoli Sr. Presidente o tema que estamos a enfrentar não é o fato o fato foi julgado nós estamos aqui a analisar se o meio processual que iniciou a medida processual que iniciou o julgamento do fato é idônea ou não para tanto e no voto divergente do ministro Fachin a recepção ou não da sistemática a partir da constituição de 88 pelo que eu compreendi do voto de sua excelência e diante das peculiaridades do caso o fato não está em julgamento se houve ou não houve o fato se ocorreu ou não ocorreu o fato mas nós temos aqui uma posição do ministro Luiz Roberto Barroso que para o caso concreto eu penso que é a solução mais adequada porque senão nós estaríamos diante de uma aporia o cidadão vai ao estado o estado diz não é nesta repartição vai na outra repartição não é nesta e não é em nenhuma repartição e esse cidadão fica em que situação então mal ou bem o fato foi julgado mal ou bem houve uma provocação daquilo que é o bem jurídico e aí desde logo adianto para o caso concreto apenas obter dictum que eu entendo que o estado agiu bem ao entender que este é um tema do seio familiar tornar isso ou não um problema do estado é um problema da família não não cabe ao estado invadir o seio da família e dizer que determinada pessoa por ter sido vítima eu fiquei sabendo eu tenho que processar o agressor mas este tema que foi colocado tanto no voto do relator quanto no voto divergente para o caso concreto eu penso que não é a devida solução embora eu já me alinho numa situação realmente de entender que é próprio e correto ser uma ação de natureza penal de natureza privada privada mas com a situação ocorrida naquela época eu entendo que é absolutamente correta e ainda tenho dúvidas a respeito de o estado se imiscuir nesta situação tenho sérias dúvidas sobre isso se o estado deve ou não se imiscuir sobre isso já tivemos aqui ação a recebida a denúncia contra parlamentar em relação a cônjuge e depois a cônjuge foi lá e desmentiu tudo na instrução a questão sempre foi a ação penal privada leva em consideração o interesse da parte de devassar um fato que seja extremamente gravoso a sua honra e a sua vida por toda a sua existência o problema é que nesse campo também há direitos indisponíveis no caso da impossibilidade de retratação dos delitos da lei Maria da Penha houve aqui um debate hoje eu verifico que o ministro tem absoluta razão porque essa irretratabilidade inviabiliza várias uniões que poderiam ser refeitas e recrudescem em razão dessa mácula mas nesse caso de afronta aos valores mínimos de uma criança e de um adolescente nós estamos num campo que não se pode expor então a ação penal pública nesse caso entendo realmente a mais adequada apenas isso mas entendo a preocupação de vocês que a ação penal privada ela é privada porque o juiz da conveniência e da oportunidade de oferecer queixa é a parte ofendida exatamente o relator que eu tive uma dúvida real porque aparentemente o casal havia reatado e portanto nós iríamos determinar o prosseguimento da ação penal o casal tendo voltado a viver junto aí eu perguntei à advogada que muito lealmente da doutora Fernanda Toschberg que muito lealmente esclareceu que não que o casal não estava mais junto e aí eu revi a minha opinião mas acho que o judiciário não tem o poder de impedir que um casal queira ficar junto se for verdadeiro portanto acho que há muitas situações em que a realidade derrota a nossa capacidade de prever situações em abstrato e as relações pessoais e as relações individuais são próprias da privacidade das pessoas e das suas respectivas famílias em tornar ou não público determinadas circunstâncias às vezes pelo calor da emoção no caso do casal isso se torna público e depois há o arrependimento e há também uma situação em que muitas vezes as pessoas são levadas a darem início a um procedimento que depois o Estado assume esse encaminhamento e a pessoa perde o domínio da sua iniciativa pois bem aqui no caso eu penso que a solução do ministro Luiz Roberto Barroso diante da especificidade dos fatos ocorridos da busca que houve por parte do pai da vítima de provocar o Estado e a resposta do Estado dizendo que deveria ser de iniciativa pública e vem o Ministério Público e entra e toma a providência eu penso que nós não devemos aqui dizer que esta ação foi um nada jurídico que esta ação do pai ter ido buscar o Estado o Estado dizer que isso não era função da iniciativa privada do representante legal da vítima pois não só que a situação fática é diversa o Estado não disse não proclamou que a iniciativa não seria privada o Estado reconheceu a decadência no que houve essa mesma iniciativa não foi isso que eu entendi não foi isso que eu entendi é o que extraio é o que extraio da colocação feita no relatório foi rejeitada a queixa crime tendo sido definido o pedido da parte para atuar como assistente da acusação argumentando a decadência da queixa crime e a iligitividade do Ministério Público é que isso já num segundo momento primeiro primeira página do relatório do ministro teori está dito o Ministério Público após manifestar-se pela rejeição da queixa crime por ilegitimidade da parte ofereceu denúncia é o item d de dado do primeiro parágrafo do relatório do ministro teori Nós estamos a nos defrontar com o habeas corpus que é uma bifurcação da ação penal pública incondicionada nós não podemos reconhecer nessa ação a mão dupla e examinar o acerto ou desacerto da decisão que implicou o fechamento da porta para a iniciativa privada e aí a partir do que seria até mesmo um erro do judiciário placitar-se uma ação pública incondicionada na espécie como se houvesse aí uma corrida de revezamento nós precisamos definir qual é o critério a ser observado né Só para concluir o voto senhor presidente houve alegação de decadência mas a causa o fundamento para o arquivamento da queixa foi ilegitimidade tanto que se pede aqui que e por isso eu concedi em parte a ordem se pede aqui que se enfrente a questão da decadência eu estou dizendo que a decadência é uma questão que tinha que ser enfrentada lá não foi essa a causa eu repito aqui eu fico muito confortado de saber que um caso delicado como esse seja julgado em colegiado onde aparecem soluções interessantes e a minha preocupação era de a questão da não recepção pelas consequências que tem em outros casos a pretexto de proteger a criança nesse caso nós abrimos estamos abrindo a possibilidade mas eu vejo que a como sempre a dota a maioria se encaminha por uma posição confortável também sobre esse aspecto esse é o esclarecimento senhor presidente eu concluo no sentido de acompanhar o voto do ministro Luiz Roberto Barroso exatamente na linha do que foi agora esclarecido exatamente que acho que a posição agora esclarecida pelo ministro teori acho que reforça essa a ideia de uma solução para o caso específico porque sequer podemos afirmar que por alguma razão teria havido ou teria sido reconhecida a decadência ao revés na verdade o que se tem aqui é o ministério público afirmou que haveria ilegitimidade porque se trataria não de ação penal privada mas de ação penal pública portanto repudiou a queixa e ofereceu a denúncia daí a mim parece que isso reforça a ideia da aplicação do princípio da proteção insuficiente em se tratando de juízo isso nós estamos aplicando a decisão judicial então a mim parece que eu quero esclarecer também senhor presidente eu fiquei muito preocupado e acho que como todos os colegas as soluções aqui nenhuma delas até até agora apresentadas a não ser essa terceira aparentemente é confortável eu fiquei muito preocupado com o caso e mandei inclusive requisitar a própria queixa e para examinar a questão no seu contexto mais detalhado possível e foi exatamente isso que aconteceu a queixa foi rejeitada foi extinta por ilegitimidade ministro Marco Aurélio com voto quanto mais grave a imputação maior deve ser o rigor na observância do figurino penal substancial e penal instrumental não podemos inverter valores não podemos simplesmente fechar a legislação de regência para em cima do caso concreto tendo em conta o pano de fundo eleger um critério de plantão para placitar-se quer esta ótica ou quer aquela outra ótica o ordenamento jurídico ele contempla não duas mas três espécies de ações penais a ação penal privada a ação penal pública condicionada e a ação penal pública incondicionada mais ainda presidente a revisão criminal e nós estamos aqui diante de um habeas corpus ação de envergadura maior voltada a preservar a liberdade de viver do cidadão a revisão criminal ela só pode ser intentada pelo réu ou familiar não pode ser intentada pelo ministério público pelo estado acusador o que decidido não pelo ministério público mas pelo juízo quanto a queixa crime a ação penal privada precluiu e não pode ser ressuscitado do julgamento para exame no julgamento deste habeas corpus este habeas corpus está dirigido contra uma condenação em ação penal pública incondicionada como se admitiu na origem a uma condenação do paciente há sete anos presidente a questão da recepção ou não porque eu penso que não há dúvida quanto a teoria da aplicação da lei no tempo não podemos fazer retroagir como ressaltou muito bem o ministro teoriza vasque a lei que modificou 225 do código penal para alcançar situação concreta em que o delito o crime teria sido praticado em 2007 a lei é de 2009 e digo que o preceito 225 não pode ser tido como simplesmente instrumental ele é um preceito heterogêneo ele é a um só tempo um preceito substancial e processual quanto a disciplina da espécie de ação a ser intentada o caso esse é residual 27 anos são passados da vigência da carta de 1988 e reiteramos em diversas oportunidades né a sobrevivência do artigo 225 do código penal na redação primitiva anterior a lei de 2009 a lei 2015 vamos agora rever essa ótica se o fizermos estaremos adotando um critério para o caso concreto apenas ou seja estaremos partindo aí para o campo da exceção em termos de normatividade e atuando como se fôssemos legisladores a mais presidente a rechaçar a possibilidade de se conferir uma polivalência indefinida ao artigo 227 da Constituição Federal menor isso sem considerar que em primeiro lugar se diz que a proteção do menor cabe à família posteriormente à sociedade e a seguir ao Estado houve a edição do ECA do Estatuto da Criança e do Adolescente indaga-se em 1990 com esse documento alterou-se o que previsto no artigo 225 do Código Penal na redação primitiva anterior à lei 12.015 2009 não simplesmente o Estatuto da Criança e do Adolescente remeteu a regência do processo crime ao Código Penal e ao Código de Processo Penal não houve alteração não vejo como se discutir a recepção ou não do 225 do Código Penal presente à redação primitiva já que pela atual sendo a vítima menor de 18 anos a ação é pública incondicionada pela atual regência presidente o que houve na espécie certo ou errado houve o ingresso em juízo considerada ação penal privada e se concluiu como se poderia ter concluído aquela altura pela decadência porque passado seis meses se concluiu pela ilegitimidade do pai da criança que recorresse que demonstrasse inconformismo trazendo a situação concreta levando em primeiro lugar ao Tribunal de Justiça e depois trazendo até Brasília tendo em conta o crivo do Superior Tribunal de Justiça de duas uma ou a situação concreta ensejava a ação privada tal como foi ajuizada pelo genitor ou ensejava a ação pública incondicionada não há como fazer coobitarem as duas espécies de ação e a meu ver porque a regência se fez considerada a data do crime pelo 225 na redação primitiva sequer a espécie ensejava a ação pública condicionada muito menos a incondicionada era o caso e eu não estou puxando a orelha do colega da primeira instância que se defrontou com a ação privada mas estou apenas dizendo que não se poderia sequer considerar que a situação jurídica ensejasse a ação pública condicionada com maior razão não ensejava a incondicionada não se atuou com o abuso do pátrio poder porque o pai não era o pai da vítima nem na qualidade o paciente de padrasto ou tutor ou curador não vejo como simplesmente eleger na espécie concreta né a outra disciplina da matéria e temos um compromisso maior com a ordem jurídica a nossa atuação não é uma atuação livre é uma atuação vinculada ao direito positivo e o direito positivo a meu ver abaixo de um poder revela o direito aplicável à espécie considerada a data do crime que a ação deveria ser mesmo a ação privada se concluiu de outra forma paciência no que não se reverteu o quadro decisório o que eu não posso a essa altura admitir praticamente uma corrida de revezamento bem como não houve sucesso com a ação privada aí se tem a possibilidade de supletivamente o ministério público atuar com a ação pública incondicionada acompanho presidente o relator quer no tocante a aplicação da lei no tempo quer no tocante também a ausência total a meu ver de conflito do 225 do código penal na redação primitiva com a constituição federal digam-me qual é o conflito se em primeiro lugar a constituição revela que incumbe a família zelar pela integridade física e moral da criança em segundo lugar a sociedade e em terceiro lugar o estado vou adiante presidente o fato para mim é notório me permita o ministro teoriza vasque está escancarado que a essa altura não podemos ressuscitar a ação penal privada mesmo porque houve preclusão quanto a ilegitimidade assentada na origem e de qualquer forma se teria aqui para a propositura de uma nova ação privada o problema da passagem do tempo o problema da decadência defiro a ordem nos termos em que pleiteada pois não eu vou pedir vênia a divergência acompanhar integralmente o voto do ministro teoriza vasque agora mais firme ainda seguro com os argumentos do eminente ministro Marco Aurélio eu também penso que nesse caso deve imperar o velho blocar do latino tempus regit actum é inegável que o fato supostamente ilícito foi praticado em 2007 sob a regência da antiga redação do 225 do Código de Processo Penal estabelecia que só se procederia mediante queixa nesse tipo de ilícitos de crimes salvo se a vítima ou seus pais não pudessem acar com as defesas ou se o crime fosse cometido com abuso do pato de poder ou da qualidade ou da qualidade de padrasto doutor ou curador portanto naquele momento em que foi praticado o crime sem dúvida nenhuma a ação do representante legal no caso o pai seria proceder mediante queixa e ele o fez mas não bastasse este argumento que me parece bastante sólido eu verifico que o caso e também desde logo reconheço que não se pode ingressar em matéria fática em se tratando de habeas corpus mas os fatos são muito controversos como trouxe o advogado em seu memorial e mesmo na sua peça em que impetra o REIT há um laudo pericial em que ilegalmente produzido em que não se revelou qualquer vestígio de ato libidinoso conjunção carnal e também não houve a presença de espermatozoide ou células descamativas nas vestes da criança e há para mim também o mais interessante e eu tenho que admitir a boa procedência do que é articulado na peça primeira do habeas corpus é que tudo começou com o pseudo agente apresentando queixa contra o pai da vítima por agressão pois é esse é um fato que eu até também iria revelar e que me causa estranheza mas também dentro deste aspecto da intensa controvérsia que os autos revelam há um depoimento de uma empregada que estava permanentemente ao lado da suposta vítima que nega com muita veemência em depoimento regularmente colhido que teria havido qualquer tipo de abuso eu sei que isso não pode ser considerado em sede de habeas corpus mas causa no julgador uma certa perplexidade há outra perplexidade agora trazida à tona pelo eminente ministro Marco Aurélio sempre muito perspicaz na análise dos autos é que a queixa crime foi apresentada um ano oito meses cinco dias depois dos fatos valeu o pai que espera tanto tempo para proteger a filha dentro de um contexto grave como este então são questões que realmente abalam a convicção do julgador tendo em conta tudo isto e especialmente isso foi ressaltado pelo ministro Teori Zavascki relator e agora reforçado pelo ministro Marco Aurélio se os fatos foram praticados em 2007 e a lei que alterou o código penal artigo 225 somente passou a vigorar em 2009 não fosse a questão da decadência que é controvertida e que o ministro Teori está mandando para as vias apropriadas a solução dessa questão parece-me que é patente no caso não quero me pronunciar de forma genérica no caso patente a ilegitimidade ad causam do Ministério Público então por essas singelas razões eu acompanho o relator acompanho o ministro Marco Aurélio peço vênia a divergência louvo a sugestão a solução apresentada pelo eminente ministro Barroso que é extremamente engenhosa quase que eu me lanço totalmente em direção a esta engenhosa saída que sua excelência elaborou mas eu penso que diante de todo esse contexto o que eu acabo de revelar parece-me que a solução do relator é melhor fico vencido concedendo o habeas corpus a ordem de habeas corpus não rosa companhia do ministro relator teorizava do ministro Marco Aurélio ficamos vencidos portanto a maioria denegava a ordem por distintas razões esse é o redator para o acórdão o ministro Edson Fachin que primeiramente divergiu ou pois não pois não não como é obviamente todo prazer pondero apenas que o argumento acerca dos fundamentos da denegação que recebeu acolhida majoritária na esplenar foram os argumentos suscitados pelo ministro Barroso mas estou à disposição de fazer o acordo toda razão toda razão a corrigenda é apropriada sim sim que a cadeira de presidente da comissão de regimento interno sua excelência é que deve redigir porque o entendimento dele foi o prevalecente não isso é que eu ia dizer exatamente eu verifico agora pela contagem e também coadjuvado pelo eminente procurador-geral da república estava muito atento ao desfecho desta ação que é importante para o parquê eu vejo que os argumentos do ministro Roberto Barroso prevaleceram e portanto a ordem foi denegada com base majoritariamente nos argumentos de sua excelência então acordam fica com o ministro Luiz Roberto Barroso está encerrada a sessão muito obrigado pela presença e participação de todos e por aqui vai ficando esta edição de direto do plenário assista a cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no Jornal da Justiça segunda edição obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça Música 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 Legenda Adriana Zanotto